Hospital Conselstão, nossa campanha permanente de novo se esfumar é possível. Tem muito alerta para esmalho do tabaco e efeito de um ser humano. Em parceria técnica com o acervamento, se desfuma, é fácil transmitir programação de sinal aberto e digital. Santa Casa resalta a memória do casarismo internautário. Boa tarde. Sob o lema de ver se esfumar é possível, o Hospital Conselstão, por dois de toda manhã, é um evento aberto aos trabalhadores e usuários da instituição para alertar sobre os benefícios do cidadão. A atividade marca a semana de combate ao vício, já que cumprindo demais, esta feira será o Dia Mundial de Cicabato, instituído pela audiência. Para o pulante, abandonar o cigarro é tarefa difícil e necessita apoio e acompanhamento profissional. Para ajudar nesse processo, a Comissão de Controle do Tabadismo do Grupo Hospitalar Conceição está promovendo palestras para seus funcionários e visitantes que querem parar de fumar. Nada mais apropriado que o hospital que mais atende câncer no estado do Rio Grande do Sul, discutindo seus trabalhadores e usuários, discutindo os impactos da saúde, os impactos ao meio ambiente, os impactos não só da própria saúde, mas da saúde daquelas pessoas que convivem diariamente com os fumantes. No Brasil, 23 pessoas morrem por hora por causa de doenças relacionadas ao cigarro. O tabadismo está associado a 50 diferentes tipos de enfermidades, como o câncer da boca, pulmão e paríngio, além das doenças cardíacas. O risco se enquadra quanto à doença coronariana, na forma de infarto ou da angina do peixe, como outras doenças vasculares periféricas, levando muitas vezes as pessoas até a amputação de membros. A dermatologista Clarice Ritter explica que quem fuma pode até parecer mais velho. O surgimento de rúgulas, de manchas, de flacidez da pele, que já é bem documentado na literatura científica. O paciente que fumam envelhece mais cedo do que os pacientes que não fumam. Além disso, tem doenças como neoclasias de pele, como carcinomas de boca, de mucosas, que tem a incidência aumentada também pelo uso do cigarro. E o depoimento de quem parou de fumar pode ajudar quem quer se afastar do vício. Atualmente eu participo de corridas rústicas, de 5 quilômetros, que tem na cidade. Eu já participei de mais de 10 corridas, que eu também faço academia. E hoje eu participo do coral, que não poderia participar se eu continuasse fumando. Isso já prejudica bastante o fumão, a questão de fumar. Hoje tu é mais feliz por não fumar? Muito mais. Eu comecei a ganhar mais pólido, queria caminhar. E hoje eu caminho. Faz um ano agora, dia 30 de abril, que eu parei de fumar. E eu estou levando, eu me senti melhor, eu me sinto mais cheirosa. As pessoas chegam perto de mim e dizem, Ah, tu não tem mais aquele cheiro de cigala que tu tinha. E isso me faz bem. O Rio Grande do Sul é o terceiro estado brasileiro com anóis turísticas de fábricas por quilômetro quadrado. Uma situação é muito alerta para a falta de fiscalização sobre a instalação de para-fábricas nas construções. Segundo a legislação estadual, todos os edifícios com mais de três pavimentos ou área total construída superior a 750 metros quadrados devem contar com sistema de proteção contra descargas elétricas. Por causa de um raio, uma pessoa pode até morrer e existem ainda prejuízos econômicos. Eles decorrem basicamente da falta de energia consequentes desses raios que eventualmente atingem a proximidade de linhas de transmissão ou linhas de distribuição que fazem com que a proteção do sistema atue e deixem as pessoas, as empresas, o comércio sem energia. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Rio Grande do Sul é o terceiro estado com maior incidência de raios por quilômetro quadrado. Em um período de 11 anos, foram 112 óbitos por descarga elétrica. Em segundo lugar, está Minas Gerais e em primeiro, São Paulo, com índices ainda maiores. Em ambientes internos, se o prédio for protegido por um STDA, um sistema de proteção contra descargas atmosféricas, essa pessoa estaria protegida. Se ela não encontrar esse ambiente para se proteger, ela deve se afastar de árvores, de grandes objetos, como se vê em campo aberto, por exemplo, praias ou coisa assim, e tentar ficar numa posição tal que ela não seja muito exposta para as atmosféricas. Em Porto Alegre, não há fiscalização para a instalação de para-raios. Um tempo pra cá, Esmóvel deixou de controlar esse aspecto de requisitar que o PTCI fosse abrangente ao ponto de incluir o STDA. Houve uma controvérsia entre os engenheiros eletricistas e outros engenheiros civis, e isso foi meio relegado a um segundo plano, inclusive havendo essa lacuna de fiscalização que deveria ter sido mantida. A Prefeitura de Porto Alegre informou-se na via da fiscalização popular do plano de prevenção contra descargação, e não é o que está na rua. A Assembleia, além do artigo 2013, sua apresenta inovações durante o projeto de lei que tem como objetivo de melhorar a prevenção contra as tragédias causadas pelo STDA, além do que existe de ângel e altura, a capacidade de rotação, o tipo de uso dominado, cargas, mistério, controle e extrações humanas terão critérios banalistas. Na nova lei de rotação, outro aspecto de inovadores é um parga dos termos de definida como o ritmo de combustão do prédio condicionado dos materiais internos, como padeiros em colaboração fússica. Os parlamentares, a proposta antes de encaminhar a ajudação final. E vos daste o dia. Em parceria, como a Cumprir a Cumprir a Cine, TV Câmara, vamos transmitir programas com um sinal aberto. As universidades da Última estão entre as melhores da América Latina. Os dados põem 90 universidades de Câmara América Latina, que levam em conta critérios com pesquisa, interabilidade, comandos, recursos do ensino e prevenção de férias. Um total de 81 milímetros de questões brasileiras que estão entre as outras de uma América Latina, onde estão no Rio de Janeiro do Sul. O primeiro lugar está na Universidade de São Paulo, no Estado, a UB conquistou a décima quarta por distância, seguida pela Cukia e Relógica, o FSC, o Rio de Janeiro, o Céu, o Rio de Janeiro. Registrado em recordes de 500 mil milhões, mais de 7 milhões de estudantes que habilitaram no exame em todo o país. A expectativa era, em pouco menos, 6 milhões. A taxa de 35 mil milhões de contura da inscrição dá a sua paga até amanhã. Os testes serão organizados nos dias 26 e 27 do outubro. A Fundação Cultural Piração I e a TV Câmara do Porto Aéu relacionaram o Acordo de Cooperação Técnica do Convênio distribuindo a transição de um sinal aberto digital da TV Câmara para aproximadamente 50 municípios de Gaú. A TV Câmara passa a ser transmitida em sinal aberto digital. Esse sinal será distribuído a partir do parque da TVE. Do ponto de vista da radiofusão pública, isso também é muito importante porque permite à TVE concretizar com mais ênfase o seu caráter público. na medida em que dá apoio técnico e viabiliza a transmissão desse sinal da TV aberta, da TV Câmara para todos os pobres. Isso nos orgulha muito e nos fortalece. Nós achamos que, para além das questões ideológicas e governamentais, é preciso fortalecer uma rede pública de radiodifusão. E essa possibilidade que se apresentou a Fundação Piratini, a TVE, significa um passo importante nesse sentido. Para o presidente da Câmara de Vereadores, a transmissão digital favorece a discussão de faltas de interesse público. Eu acho que democratiza o parlamento, faz com que as pessoas possam ter um outro olhar sobre o seu parlamento e, no caso das nossas irmãs, câmaras municipais, possibilitará também que eles tenham um espaço dentro da nossa TVE, de forma gratuita, desde que se estabeleça um conveniamento. Então, eu acho que é uma excelente oportunidade de integração e de discussão profunda dos problemas de toda a nossa região metropolitana. A estimativa é que o sinal da TV Câmara de Porto Alegre esteja disponível para quase metade da população do Estado. Serão cerca de 50 municípios beneficiados. A TV Câmara pode ser acessada pelo canal aberto, número 61.4. Esse canal, o 61.4, faz parte de um canal de multiprogramação do canal 61, o canal digital. Hoje, com a tecnologia digital, é preciso dividir um único canal em até quatro multiprogramações. Quatro canais distintos, né? Esse canal 61, ele carrega o canal da TV Câmara Federal, 61.1, o canal da TV Senado, 61.2, o canal da TV Assembleia, 61.3, e agora o canal da TV Câmara Municipal, 61.4. A Santa Casa procura antigos moradores do Carri, Casarim, Centenário e Centenário, complexo hospitalar no centro da capital. Então, a ideia é que dois cumprimentos são governados sobre os oito prédios em nome do Câmara Municipal da Igreja em 2005, e que eles se gerarão no centro histórico e cultural, a partir dos produtos. Desde 2005, estão em andamento obras de recuperação de oito casas conhecidas como Carlinhas da Independência. Elas fazem parte do Centro Histórico Cultural da Santa Casa de Misericórdia, em Porto Alegre. As casas foram construídas em 1907, eram alugadas e o dinheiro ajudava quem precisava dele. A classe média, a burguesia da cidade procurava ficar perto do centro comercial, da parte que estava crescendo da cidade. A Santa Casa, vislumbrando isso e precisando se manter, ela começou a construir casas ao longo do seu quarteirão, e esse aluguel retornava para a Santa Casa. Então, nós estamos procurando esses moradores para eles nos contarem como que era a vivência deles na casa, com a Avenida Independência, com o hospital, como que se dava essa relação com as irmãs franciscanas, com os médicos. O pátio das casinhas era muito próximo do hospital, se tinha uma relação com os pacientes, como que eram essas casas por dentro. O espaço de 3.200 metros quadrados de área construída também vai servir para expor acervo da instituição de mais de 200 anos em torno da história da medicina gaúcha e dos demais estados brasileiros. Estamos aqui para guardar, preservar e mostrar para a sociedade um pedacinho da história do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, da própria medicina do Rio Grande do Sul. Nós vamos ter um teatro, vamos ter uma biblioteca, vamos ter um espaço para o coral. Então, é um centro, não apenas histórico, é um centro histórico-cultural com uma vida ativa, mostrando para a comunidade a história da sociedade. A Cedira, você fica com o programa de Estação Cultura.